O que aconteceu? Uh, ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Volta, hein, meninas? Volta! Dorme agora Uh, uh, uh É só o vento lá fora Quero colos Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das seis Meu filho vai ter nome de santo Diz aí! Atenção galera, canta comigo aí É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz O que é que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende os seus pais Mas você vai imaginar Você me faz Que ela é o liyor Que ela é o Estevá-me, estevá-me, estevá-me Eu sou uma gota d'água, sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo Tão crianças como você, o que você vai ser quando você crescer? Tchau